Olá, meu nome é Luz Claudio Freire, sou advogado e professor de processo civil e hoje mais uma dica para quem vai fazer a prova do TRF da segunda região. Dica de hoje sobre recursos, mais um ponto que entrou no edital dessa prova agora, que não constava no edital anterior. Por quê? Também tivemos mudança na questão dos recursos. A grava de instrumento, principalmente, agora nós temos hipóteses de um rol taxativo de cabimento de agravo. As decisões interlocutórias não são mais passíveis de impugnação por meio de agravo quando elas são proferidas, exceto as previstas no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Todas as outras, você não vai ter a preclusão, você vai poder questionar aquela decisão tanto na sua apelação ou nas contrarrazões em sede de preliminar de mérito, mas se ela não estiver prevista naquele rol. Então, nossa dica de hoje, a taxatividade do rol de hipótese de cabimento de agravo ao instrumento no artigo 1015 do novo Código de Processo Civil.